Olá gente linda do nosso canal gente linda mais uma vez por aqui com um trabalhinho concluído eu sou a Cecília uma dona de casa espero que vocês gostem desse trabalho e se vocês gostarem por favor deixe o seu like se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações ok olha lá bora para o nosso tapete não isso aqui é um trilho né gente isso daqui eu tirei da professora Carmen Crochê eu ouvi o Roger falando sobre ela eu dei um pulinho lá para ver e gostei desse trilho de mesa ele é tão grande que parece um tapete gente mas é um trilho de mesa mas eu acredito que você pode também usar ele como tapete nele teria cinco flores você faz do tamanho que você quiser que eu achei que se eu fizesse com cinco flores ou seis ele ia ficar muito grande ia virar uma toalha de mesa né olha só gente que trabalho lindo seguiu os passo a passo gente não deu um erro um erro saiu perfeito não sobrou e nem faltou ponto nenhum gente olha isso gente olha que coisa mais linda olha isso gente olha esse detalhe gente olha essa virada que coisa mais linda é muito diferente essa virada aqui gente eu nunca tinha feito essa virada olha que lindo gente não sobrou e nem faltou ponto nenhum gente ficou certinho 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 fiquei muito satisfeita com esse trabalho gente fiquei muito mesmo aqui não é que tá errado não tá gente é porque ele tá se meio enrugadinho se abrir você tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo olha lá e olha cá tá perfeitinho gente trabalho ficou correto gostei muito da aula dela explicou muito bem espero que vocês gostem é com rolo de barbante cru eu usei gente da euro roma eu usei gente da euro roma mas você usa o que você tem aqui na cidade está faltando muito então eu tinha uma sobra da euro roma já tem essa sobra algum tempo aí eu falei que a sabedão coisa enquanto não chega as linhas que eu quero eu vou fazer um trilho e fiz esse trilho olha só que coisa linda gente olha que coisa mais linda gente olha elas ficaram perfeita não tem como dizer nenhuma deu errado gente nenhuma deu errado e olha só foi sobra tá sobra do barbante então eu acredito o euro roma aquele aquele conezinho menor deve ser o que uns 480 por aí ou 500 e pouco né foi meio rolo daquele gente com meio rolo eu fiz esse esse trilho que eu estou apaixonada agora eu vou pegar uma planta e vou botar uma planta com flor aqui em cima que eu acho que vai ficar mais bonito mas como eu adoro o amarelo eu falei eu vou botar adoro amarelo na minha cozinha gente falei eu vou colocar na minha cozinha espero que vocês gostem deixe o seu like se inscreva no canal e vamos lá gente vamos crescer me ajuda e vamos crescer tá bom um beijo no coração de vocês deixe um comentário para eu ver vocês tá bom um beijo no coração de todos vocês e tchau tchau